Muito bem pessoal, estamos por aqui pela comunidade de São Francisco, município de Manacaburu. O ano é 2023 e a festa da Juta em Malva. A comunidade realiza todos os anos a festa da Juta em Malva. E a galera está chegando, está chegando para participar da festa. O pessoal está chegando de canoa, de rabete e de motor. Para participar dessa super festa aqui na comunidade de São Francisco. A festa está só começando, tarde chuvosa. Mas a galera está começando a chegar para a festa aqui. É sucesso total. E é comigo que ela vai amanhecer. Chegando lá vou pegar uma novinha. É no salão que ela vai enlouquecer. Eu vou, eu vou, de canoa de rabetou de motor. Eu vou, eu vou, de canoa de rabetou de motor. Eu vou, eu vou, de canoa de rabetou de motor. Eu vou, eu vou, de canoa de rabetou de motor. Festa lá no interior, me chama que eu vou Festa lá no interior, me chama que eu vou Eu vou, eu vou, de canoa, de rapetor, de motor Eu vou, eu vou, de canoa, de rapetor, de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha E é comigo que ela vai amanhecer O nome da comunidade é São Francisco, aqui no município de Manacapuru E a galera também que veio de Manaus, de barco, veio participar da festa da Junta e Malva, de 23 A festa tá só começando, né? A galera já tá lá pela sede, já tá começando a esquentar Vamos dar um rolé pra ver como é que tá a situação por lá É festa da Junta e Malva, de 23 E fazer um rolé E veio o seu gentil E voca lá O seu gentil E voca lá Eu sorri E sorri E o seu gentil E o seu gentil E o seu gentil E o seu gentil Acabou aqui, hoje está pegado longe. Chama-chama! No seu jardim do dia, no seu jardim do dia, no seu jardim do dia, de sorrir, de sorrir. Olha pra mim, que se levanta. Mostra pra nossa cama. Vamos ver esse amor. No seu jardim do dia, 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 de sorrir. Olha pra mim, que se levanta. No seu jardim do dia, 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 no seu jardim do dia. Chama-chama! Olha a data, a gente! Olha a data, a gente! Olha a aula aí, vai! Chama! O que é que o pai não busca desse homem, é do empalho do carro que a gente acha que é normal. Quando o tempo parece, nem o tempo parece, que o sinto da manhã, é o seu medo. Legenda por Sônia Ruberti